E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui a nossa série de novos mapas e versões diferenciadas do GTA V Estamos aqui galera nessa frente maravilhosa, que lembra a vocês, bom, isso aqui é uma casa oriental né E a versão japonesa do GTA V, apesar que existe uma versão japonesa, já fiz vídeo aqui no canal falando a respeito dessa versão japonesa Inclusive mais atrás, antigamente, eu ia falar com... nossa eu esqueci o nome dele cara, que mora no Japão eu esqueci o nome do cara mano Colava com a gente direto lá dos piratas, mora lá no Japão, faz série, esqueci o nome do cara agora Eu ia ver com ele pra ele me mandar uma versão japonesa do GTA V pra gente ver como é que era Porque algumas cutscenes é diferente, porque lá no Japão não pode, certo? Sei lá, tem restrição Mas nós estamos aqui e vamos mostrar pra vocês a versão japonesa do GTA V Olha véi, o dragão cuspindo fogo ali véi Por que o Marcos tá andando assim? Olha isso Olha essa água mano Tem a cidade também tá galera, depois eu vou mostrar pra vocês a cidade Dá pra nadar aqui? Dá pra nadar? Olha, dá pra nadar, que louco Mano Olha que top isso aqui, será que pega fogo em mim? Vamos ver Vamos ver É lava mesmo? Parece lava É fogo bicho Dragãozão aqui maluco Muito louco Hoje é hora de voltar Game of Thrones Você fala de dragão né Quem curte Game of Thrones Então vamos lá, vamos explorar a casa aqui Pelo menos essa parte por enquanto Ó, tá bem da hora Olha só mano, que top véi Caraca, isso aqui ficou muito top Eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar mano Já vi isso aqui em algum lugar, não sei aonde Esse local aqui Olha lá a casa Escadinha Vamos olhar aqui atrás Ele anda estranho aqui, ó Tá vendo Olha o jeito que o Marco tá andando, cara Parece que ele tá sendo puxado pra baixo Então essa é uma parte Pô, tô escutando o barulhinho Aqueles negocinho que a sua avó coloca na área Bate assim Fazendo musiquinha quando o vento bate Ih rapaz Ih rapaz, tem uma escada aqui Bugada Bom Ó essa visão Legal Mano, muito bonito Véi Olha véi, que louco Que mono Que nome Que mono, sei lá Que mono Voltou os peixinhos A fonte Olha, tem cortador de grama e tudo Rapaz Bicicletinha aqui Nossa, a bicicleta tá zoada, hein Mano Certeza que o cara bateu Um carro Tá em construção Olha isso Mesinha aqui Deixa eu tomar café Ó Símbolo do bem e do mal Que é Esse é o nome Que chama isso aqui Que isso? São umas velas ali, mano Olha, mano Que bonita essa área aqui, véi Dá um ligo Dá um ligo Muito bonito, hein, galera Será que dá pra entrar aqui? Vamos lá Olha, cara Que louco, mano É uma casa Uma casa japonesa, galera Olha isso Vamos aqui, ó Essas casas japonesas É muito top, né, véi Na verdade Eu não posso Peraí Eu vou voltar ali Que eu não posso Entrar aqui De sapato, mano Não pode entrar em casa japonesa De sapato, não Só tem que tirar, mano Obrigado É, o japonês aí Sabe com o bagulho É desse jeito aí, mano Só tem Eu não sei se com essa calça aqui tem Essa calça não dá Tem que ser de short, eu acho Essa calça aqui Não tem como você Aí Atirei a calça só pra isso Cadê o show? Eu quero ficar descalço Tem que tirar Colocar Aqui Aí Arrancar a calça Pra ficar descalço Não pode, galera Falta de respeito Então vamos lá Aí, ó Aqui é onde come, ó Eles sentam no chão, né O japonês é todo cheio de cultura, mano Tem aqui uma sala Olha as katana Ih, caramba Dá pra pegar isso aqui? Tá com sangue O diabo, o que aconteceu? Ó a faca Bom, pra quem não sabe Isso aqui é a casa da máfia Yakuza Não sei de onde é isso Mas eu tô ligado que existe Em algum lugar Será que tem mais algum lugar aqui? Tô fazinho Ih, caramba Olha aí o que eu botei nas costas agora Eu sou um paramédico agora O diabo é isso Será que tem algum Deve ter alguma porta aqui Secreta Deixa eu ver Tem? Não Tem não Bom, galera Agora Não sei porque meu jogo tá lagado assim Não preciso restaurar ele, velho Muito bonito, mano É, tudo água, ó Local aqui Vamos ver a noite Como é que é? Vamos ver a noite Olha isso, maluco O bagulho acende aqui, cara Olha isso Muito da hora, velho Aqui, aqui Dá pra entrar Olha, eu ia sair sem ver isso aqui Isso Pra meditar isso aqui Será? Ó Tem água aqui do lado, ó Que louco Vai ser pra meditar Ou pra lutar, né? Também Pode ser Ah, tem do outro lado também, galera Muito louco esse local, mano Bom, como eu disse pra vocês Tem a parte da cidade também Eu vou lá Ah, tem um Uma parada aqui Eu tinha visto na imagem que tinha uma Ah, aqui, ó Dá pra entrar? Não É tipo uma Um depósito, né? Um depósito Eu tinha visto na imagem que tinha uma sala com armas, tá ligado? Será que dá pra vir aqui em cima? Não, não tem nada aqui em cima Caraca, que da hora, velho Gostei, hein? Gostei, hein? Tem um joguinho, um tipo GTA Que é Na China Eu esqueci o nome também Eu esqueço o nome assim, galera Desculpas Não sei se é na China ou se é no Japão Um jogo assim de mundo aberto e tal Dá pra você lutar uns Karate e tal Deve saber Deve lembrar Bom, enfim, galera Tem uma sala Deixa eu procurar aqui Desse jeito, assim Tem uma sala De arma aqui Só que eu não sei onde tá, mano Não sei onde tá Mas também não é nada demais, não Bom, enfim, galera Bora lá pra cidade Ó, que lindo Não posso deixar de ver isso aqui ainda Gostei Dragãozão botando fogo pra fora Bora lá na cidade, mano Tem uns sapinhos coruru aqui Não Bom, galera, e essa aqui é a cidade, mano Bom, eu já mostrei essa cidade Eles deram uma melhorada Mas É uma parte aí do Japão Também É... Pra quem assistiu Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio É basicamente É basicamente Aquela parte Onde os caras estão correndo lá E o Han morre, né Que é o Jason Que mata ele Que depois aparece Que nós sabemos Que é ele E etc, etc Por isso que eu tô aqui Com o carro dele, ó Que é o Mazda RX 8, eu acho E a gente vai andar aqui No início da cidade No... No meio É uma parte de Tóquio Isso aqui, ó Essa parte aqui, ó Se eu não me engano Aí, ó Tá vendo? Ih, caramba Bati Nossa, esse carro tá muito lindo, mano Então Quem assistiu Velozes e Furiosos Ou Já foi em Tóquio Sabe que essa parte aqui É uma parte lá Do filme, mano Se eu não me engano Não sei se é nessa Não é nessa aqui Na parte do metrô Aqui Tem tipo uma pista aqui, ó De corrida no meio Não dá pra ir ir pro outro lado? Não é tão grande, não Não parece ser tão grande Mas dá pra Andar um pouco aqui, ó E a gente vai embora Que a gente sai Tibuia que chama Se eu não me engano Dá pra andar aqui? Caramba Dá pra passar aqui Aí Ó, vamos pro outro lado Eu só não lembro Qual parte que eles passam Que tem um monte de pessoas E passam Drift Eita Driftando No DK Dá pra driftar com esse carro? Mas essa aqui É uma parte ali Do Japão Mano Eu acho que tem um Uma área mais Mais da hora aqui, velho Então não tô sabendo onde é Ó Tem essas curvas aqui Então tá aí galera Eu queria mostrar mais Aquela casa lá Que tá muito top Tá muito da hora E essa parte aqui Que é uma parte de Tóquio Japão Digamos aí Que é a versão Rapunês Se eu não me engano É essa curva aqui Que eles viram Se eu não me engano É essa aqui Eles viram que tem um monte de gente Tá ligado? Depois você pega um pedaço do filme E vocês vão entender o que eu tô falando Mas se eu não me engano É uma parte que eles Dá uma driftada E a galera tá passando E abre no meio Eles passam no meio Eu não lembro muito bem o filme Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui